A pergunta que nós vamos fazer hoje aqui é do Mauro Garcia, e ele pergunta Na visão de um adventista, a alma morre? NK Na visão de um adventista, a alma é aniquilada Então isso aí é bem grave, porque a palavra de Deus em Mateus 10, 28, Jesus fala Não temam aqueles que podem matar o corpo Ou seja, Jesus está deixando claro, e ele conclui E não tem o poder de matar a alma Então alguém que vem aqui e tente me dar um tiro Ou destruir minha vida física Ele pode até fazê-lo Mas não tem como destruir a minha vida espiritual Porque a alma do homem é imortal A alma do homem, ela é imortal Em Lucas 16, do 19 ao 31 O Senhor Jesus Cristo, ele explica Que a alma do homem, ao morrer, ou ela vai para o paraíso Ou ela vai para o lugar de tormento, lugar de sofrimento Ok? Não existe alma penada Esse é o estado intermediário da alma Eu até expliquei outro dia aqui Até fiz uma live sobre o assunto Que esse lugar, esse céu do Velho Testamento Foi modificado com a ressurreição de Jesus Porque quando ele desce ao Hades, Atos capítulo 2 Ele vai até o paraíso e ali ele leva cativo o cativeiro Efésios 4, 8 E ele coloca esse céu, ou esse paraíso Debaixo do altar de Deus Apocalipse capítulo 6, versículo 9 Então as almas estão sim conscientes As almas salvas estão em Cristo Como está em Filipenses 1, 21 a 23 As almas perdidas vão para o lugar de tormento Como está em Lucas 16, do 19 ao 31 E em 2 Pedro 2, 4 e 9 Então deixa-se claro que as almas impenitentes Já estão sofrendo Geralmente, quando eu falo isso A pessoa pergunta assim Ah, pastor Mas como uma pessoa vai para o inferno Ou para o lugar de tormento Porque tem o Hades e tem a Geena O Hades é o estado intermediário do espírito condenado E o Geena é a ressurreição do condenado E a sua condenação plena Espírito, alma e corpo no Geena Então a pessoa pergunta Como é que o indivíduo vai lá para o tormento Para o inferno Sem ser julgado Bom, a João 3, capítulo 3, versículo 17 e 18 Jesus foi enviado ao mundo para ser luz do mundo Quem nele não crê já está condenado João 3, versículo 17 e 18 Quem nele não crê já está condenado Eu vou explicar de um jeito Baseado no nosso código penal Para você entender Então vamos supor Que nós pegamos o Lucas cometendo um ato delito Um ato delituoso O Lucas que é advogado Inclusive, ele entende um pouco disso Muito melhor do que eu Aliás, eu entendo só um pouco Mas ele entende muito melhor do que eu Então o Lucas foi pego num ato delituoso Estava cometendo um crime É flagrante Foi pego no ato Ele estava matando o pastor Edson Miranda Numa tarde Resolviu matar o pastor Edson Miranda Só um exemplo aqui Só para os irmãos ficarem Achar engraçado o exemplo Bom, aí a polícia A autoridade policial chega E prende o Lucas Com a arma do crime na mão Ok? Como aconteceu aí com o criminoso Que tentou matar o Bolsonaro Pegaram ele no ato delito Já foi preso imediatamente Quando o indivíduo é preso no ato delito Quando ele foi pego em flagrante Não há Outro jeito a não ser ser recolhido Pela autoridade policial Que geralmente recolhe No centro de detenção provisória Que é o CDP O CDP é o lugar onde o indivíduo Que foi pego cometendo o crime Espera até o dia do julgamento Ele vai diante do juiz O juiz determina a sentença dele Se é mais ou é menos Se tiver algum agravante Se tiver alguma justificativa E depois lança ele no cadeião Algo similar acontece com o perdido O perdido vai para o Hades Esse aí é o centro de detenção provisória do perdido É o Hades E depois esse Hades será chamado As almas que estão nele E aí ressurreto esse indivíduo Ele vai ouvir da boca de Deus A condenação eterna Que aí ele vai para a guiena Ou para o fogo eterno Que está lá em Apocalipse 20 E ali o seu tormento Como está em Apocalipse 14, 26 Subirá para todos sempre De dia e de noite Tá certo? Então aí nós observamos O destino do salvo Que é estar com Cristo nos céus 1 Tessalonicenses 4 De 13 a 18 E 1 Coríntios capítulo 15 Ele fala da glorificação do corpo Ressurreição do corpo Para estar eternamente com Cristo E esses textos que eu acabei de citar Falam da condenação eterna do indivíduo Então para o Adventista a alma morre Para a Bíblia não O que morre é o corpo O que dorme é o corpo A alma é imortal E ela fica consciente Mostrou uma questão Como o irmão explicaria para um Adventista A seguinte questão A seguinte questão Se o justo quando morre Ele vai para o céu Como o irmão acabou de afirmar Qual é a necessidade do corpo Ser ressuscitado no arrebatamento? Se a pessoa já morreu Já está no céu Está lá no paraíso Usufruindo Da presença de Cristo Para que voltar? Para que Ele então Seu corpo ser ressuscitado No arrebatamento? Quando eu era novo convertido Eu não queria ressuscitar Eu queria só ficar Em espírito com Cristo Acontece que quando Deus nos fez Ele não fez anjos Se ele quisesse mais espíritos Ele faria mais anjos A Bíblia fala que os anjos São espíritos ministradores Então os anjos são ministros E os anjos são espíritos E eles existem Porque os adventistas E os testemunhos de Jeová Tentam colar na nossa cabeça A ideia que sem corporalidade Não há existencialidade Na Bíblia não Deus é espírito e existe Os anjos são espíritos e existem Os demônios são espíritos e existem Então é possível ter existencialidade Sem corporalidade Normal Mas veja Olha que coisa espetacular Pastor Edson Miranda Por que que Deus então Vai chamar de volta Os espíritos Que estão em Cristo salvo Para ressuscitar Lembra quando Jesus ressuscitou? A Bíblia fala que nós vamos receber Um corpo igual o dele Como ele é Nós seremos Nós teremos E está lá em 1 Coríntios 15 Lembra Jesus ressurreto? Ele mandou Tomé tocar nele Toca aqui Tomé Ele comeu peixe Ele comeu mel Ele bebeu vinho E ao mesmo tempo Ele atravessou a porta E ao mesmo tempo Com esse corpo Ele estava ali No caminho de Emmaus Depois sentou Para comer com os discípulos Deu graça Quando os discípulos Perceberam que era ele O que que aconteceu? O corpo desapareceu Então esse corpo glorificado Que era o propósito de Deus Que nós tivéssemos Imagina que o corpo de Adão Era algo parecido Eu não sei como era Esse corpo de Adão Mas o que eu sei É que esse corpo glorificado Que está lá em 1 Coríntios 15 Que é semelhante ao corpo Que Jesus ressuscitou Ele pode transitar Entre os dois mundos Entre o mundo tangível E o mundo intangível Entre o mundo físico E o mundo espiritual Veja que Jesus foi assunto aos céus Com seu corpo De carne e osso Não de carne e sangue Mas de carne e osso E esse corpo era glorificado E esse corpo era glorioso Como estava em Apocalipse E ele transita Jesus transita Entre os dois mundos Se ele quiser Com esse corpo Veja que os anjos Quando eles precisam Tomar forma de varão Deus tem que autorizar E eles então Tomam forma de varão A gente não sabe que corpo é esse Mas eles vêm para agir Como aconteceu com Sodoma e Gomorra Quando ele foi livrar A família de Abraão lá O sobrinho de Abraão lá De Sodoma e Gomorra Ele foi tirar o Lod lá Muito bem Eles se transfiguraram Em forma de varões Agora com esse corpo glorificado Que nós teremos no futuro Esse corpo glorificado Vai transitar entre os dois mundos Ele vai transitar Entre o mundo espiritual E o mundo tangível Porque lá no final das contas Em Apocalipse Vai dizer Que haverá novos céus E nova terra Como vai ser esse novo ser E nova terra Nós não sabemos É mistério A Bíblia não fala Mas eu sei que haverá O mundo tangível E o mundo intangível E com esse corpo glorificado Deus quis assim Nós teremos Trânsito Entre os dois mundos espirituais Rapaz Isso é maravilhoso Isso é espetacular Então por que Deus nos chama O espírito do crente Ele chama de volta Para o corpo E ressuscita o corpo E glorifica o corpo Desse crente Porque nós passaremos Temos a eternidade Com esse corpo espetacular Sentindo o melhor dos dois mundos Do mundo tangível E do mundo intangível Do mundo físico E do mundo espiritual Eu acho isso tremendo Espetacular Essa questão Desse corpo Que nós vamos ter No passado Aliás no futuro E eu espero que o meu corpo No futuro Não seja calvo Outra questão Rapidamente Pastor É Um texto muito usado Aqui pelas testemunhas De Jeová E pelos adventistas Gostaria de uma explicação Do irmão Ezequiel capítulo 18 Versículo 20 Ezequiel 18 Versículo 20 A alma que pecar Essa morrerá A alma que pecar Essa morrerá O filho não levará A maldade do pai Nem o pai levará A maldade do filho A justiça do justo Ficará sobre ele E a impiedade do ímpio Cairá sobre ele Então diz A testemunha de Jeová A alma morre Porque em Ezequiel Capítulo 18 e 20 Está escrito Que a alma que pecar Essa morrerá Pois é Que morte é essa aqui Pois é Então vamos Vamos por partes O problema é que o tempo Já está gritando aqui Primeiro que aqui A palavra alma Ela é polissêmica Ela pode ser várias coisas Aqui a palavra alma É pessoa A pessoa que pecar Essa morrerá E aqui o pecado Não tem a A morte aqui Não tem a ver Com morte física Aqui em Ezequiel 18 Está falando de morte espiritual Morte e separação de Deus Tanto que Ele vai continuar lendo o texto Olha aí o versículo 21 Se olhou o 20 Olha o 21 Mas se o ímpio se converter De todos os pecados Que cometeu E guardar todos os meus estatutos E proceder com retidão Justiça Certamente Viverá E não morrerá Então eu pergunto Para a TJ O cara que viveu Na presença de Deus Não vai morrer nunca mais Fisicamente? O senhor não vive Na presença de Deus? O senhor não vai morrer? A testemunha de Jeová Não diz que vive Na presença de Deus? Eles não morrem? Então o texto De Ezequiel 18 Não tem nada a ver Com vida espiritual Após a morte Não tem a ver Com a parte imaterial Do homem O que o texto está falando É de pecado Então a alma que pecar morrerá Será O texto está dizendo Será separada de Deus Então a ideia de alma Que não é alma A parte imaterial do homem A ideia aqui no versículo 20 É de pessoa Então a pessoa que pecar Morrerá Morrerá que jeito? Espiritualmente Porque se não No versículo 21 Essa pessoa morta Espiritualmente Não teria como se converter O 21 fala Mas Se esse ímpio se converter Não morrerá Então a testemunha de Jeová Está fingindo Dando uma de boba A testemunha de Jeová É o adventista Dá uma de boba Com esse texto De Ezequiel 18 O texto de Ezequiel 18 Nada fala da parte imaterial Está falando de espiritualidade Se você viver no pecado Você morrerá Se você não viver no pecado Você viverá Mas isso está falando De estar na presença de Deus Ou não Não tem nada a ver Com a parte imaterial Imortal do homem Que viverá E sobreviverá a morte Independente se você for Para o céu ou para o inferno Amém Amém E sobreviverá a morte